O som é bastante importante na videoaula porque grande parte da informação que vocês vão passar para os alunos, ela vai através das palavras, vai através da fala do professor. Então a clareza do som, a força e a clareza do som são bastante importantes para o resultado desse vídeo, da eficácia desse vídeo em termos de comunicação, em termos de dar o recado. Então as dicas são simples, a gente já falou para vocês fazerem esse enquadramento que eu estou fazendo aqui, e isso já garante que o celular está próximo de vocês. Então isso já vai diminuir os outros ruídos. Outros cuidados que são bastante importantes, feche as janelas, olha lá, feche as janelas, evita o som no ambiente da rua, porque dispersa, quando mais informação tem, mais o aluno tem que fazer força para achar a voz de vocês. Então, fechar as janelas. Outra coisa, o tipo da sala que vocês estão, aqui por exemplo a gente está em uma sala grande, então a tendência é que vai ter mais reverberação, ou seja, vários ecos, várias repetições da minha voz. Se a gente está em um lugar com muita reverberação, o ouvinte do vídeo tem que fazer força para escutar a voz do que interessa a ele e separar isso do resto do ruído. Isso cansa, isso provoca cansaço. Então é importante um lugar silencioso. Ah, posso fazer na minha casa? Pode. Principalmente se você tem uma sala que tem carpete no chão, se tem cortina, porque isso ajuda a cortar a reverberação. Qualquer coisa que chega perto da cortina, que fica legal, o som vai ficar mais limpo, mais seco, como a gente diz. Então são detalhezinhos importantes, mas que vão ajudar vocês nisso aí. Repito, o som é muito importante, porque grande parte da informação vai através da fala do professor. Essa era a dica. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí